Olá pessoal, a paz de Deus a todos vocês, hoje eu estou aqui na praça, aqui da minha cidade, a praça da igreja do padroeiro aqui da cidade São João, uma praça muito bonita, super organizada, e aqui na praça tem essa geladeira aqui, é o projeto social Arte de Folhear, olha que interessante, as pessoas trazem livros e deixam livros, que é a Arte de Folhear. A leitura engrandece a alma, olha que lindo. Várias lojas, passarinhos aqui na árvore cantando. Ali tem um salão, o salão paroquial, onde é feito aqui os eventos. E aqui é a casa, o escritório da igreja, e aqui está a igreja. Junto à praça aqui, tem um ambiente super acolhedor, para as pessoas, vocês que são católicos, gostam de vir. Aqui está um pouco da praça, praça aqui da matriz São João Batista, comunidade São João. Olha que lindo aqui, olha que lindo aqui, o espaço. E aqui tem uma gruta, olha que gruta maravilhosa. Essa água, aqui é o lugar onde as pessoas vêm para as suas gerações. Próxima gruta. Aqui tem um ambiente bem gostoso. Olha que lindo esse jardim aqui. Passar aqui. Tem algumas primaveras. primavera vermelha, rosa. Olha que lindo. Ali ao lado tem lojas, tem consultores. A gruta, a parede é feita de... Olha que legal, feita de pedra. Aqui é um espaço. Onde tem flores. Olha que lindo. Para vocês verem um pouco aqui da praça. Vou andar mais aqui à frente. Aqui é a lateral da igreja. Aqui é a lateral da igreja, olha. Aqui é a lateral da igreja. Ali tem as academias, tem academia, restaurantes, lanchonetes. Olha que lindo. Agora eu vou subir aqui a escada e mostrar para vocês uma visão panorâmica de toda a praça. Essa escada aqui, são duas escadas, do lado direito e do lado esquerdo. Eu estou passando do lado direito da praça. Fica bem no alto essa igreja. Olha como a escada é bem grande. E aqui está a praça. E uma visão bem bonita. Olha que lindo. Essa é a praça da nossa igreja. Da igreja aqui da cidade, né? Eu digo nossa porque faz parte da, no total, no geral, da cidade. Olha que lindo. Aqui a escada. Tem uma escada aqui, uma rampa aqui e outra escada aqui. E aqui está a igreja. Lá no fundo tem o setor 3. Tem um dos setores aqui da cidade. Aqui nós não falamos bairros, falamos setores. Eu sou encantada com essa árvore aqui, ó. Essa árvore é linda. Embaixo está o salão, está o espaço. Olha que lindo. Aí um pouco pra vocês aqui da praça da Matuze. Essa visão linda já pra vocês aqui. Aqui tem uma loja. Que Deus abençoe todos vocês. E marque aí nos comentários as cidades onde você está assistindo a esse vídeo. Essa é a nossa cidade, Jaru. Aqui no estado de Rondônia. Que Deus abençoe todos vocês. Aqui é a lateral da igreja. Aqui mais uma escada, só que essa é menor. Lá tem uma rampa. E aqui tem outra escada. Ao todo, então, são mais ou menos umas 4 a 5 escadas. Esta é a nossa cidade. Um pouco da nossa cidade. Que Deus abençoe todos vocês. Deixem nos comentários a cidade a qual você está assistindo ao meu vídeo. De onde você está, se gostou, se conhece Rondônia. Olha que lindo. Essa visão aqui. Deus abençoe todos vocês.